Jornalismo das Grades Ampere AM Interativa FM conversa com o juiz da comarca de Ampere, doutor Cristiano Diniz, para falar sobre um encontro que teve na Secretaria de Educação aqui do nosso município. O objetivo dessa reunião, doutor, para alinhar algumas situações com o setor de educação do município, bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. Essa é uma reunião que foi uma reunião muito profícua, uma reunião muito boa, que a gente realizou agora cedo aqui, com a Secretaria de Educação, Margareth, a Coordenação Estadual e demais servidores, voltada para a gente alinhar alguns objetivos. A gente, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, pela Constituição Federal, a gente tem que atuar em rede, principalmente quando envolve produção de direitos de crianças e adolescentes. E a gente, com essa reunião, buscou alinhar algumas estratégias, algumas ações que vamos desenvolver no âmbito das escolas durante o ano, iniciando já em março com a Semana Nacional de Enfrentamento, Semana Nacional Escolar, de Enfrentamento à Violência Doméstica, que vai ser ali nas primeiras semanas. Então, foi uma reunião boa, a gente já tem alguns objetivos, algumas ações para desenvolvimento, e que serão alinhadas e desenvolvidas durante o ano. Bom, e dentro dessa pauta também foi debatido o retorno às aulas, está havendo aí a busca por alunos, alunas que não estão frequentando a escola? É, isso foi nos reportados, era uma informação até que eu não sabia, não sabia do retorno das aulas, mas não estava sabendo dessa alta evasão ainda nesse início de ano. Me falaram até em níveis bem alarmantes de menos de 50% de comparecimento nesse início. Então, é preciso alertar os pais, os pais dos alunos, que as aulas já retornaram, já, acho que me parece, mais de uma semana, e que é preciso comparecer, porque a invasão escolar pode trazer responsabilidade tanto para os pais, que são omissos em garantir que esses alunos participem, e algumas consequências também para o filho, como reprovação e outras mais. Então, é preciso enfatizar que é preciso retornar às aulas, as aulas já retornaram, e que, eventualmente, essa omissão poderá ser responsabilizada por atuação do Ministério Público ou dos outros órgãos de controle e de fiscalização. Bom, ao longo do ano, o senhor falou das ações aí, a intenção é envolver toda a comunidade escolar dentro também dessa rede de proteção que a gente tem aqui no município? É, com certeza. A atuação, ela sempre tem que ser em rede de proteção. Hoje, estive apenas eu aqui, mas já havia conversado, inclusive, para o motor de justiça, que está à par dessas ações, e que também concorda e vai participar. Vamos ter participação da Polícia Civil, Polícia Militar, e da sociedade civil, aqui do município também, do Poder Executivo, de todos que devem participar. Como eu disse, a Constituição Federal, ela trata que é dever não só do Estado, mas também da sociedade, a proteção de direitos da criança e do adolescente. Então, a gente espera que todos participem dessas ações. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto